Meu jeito é esse, eu chego, sentando a mesa, pegando um copo, tomando a cerveja, não pago a despesa, não tenho dinheiro, sou pirangueiro. Toca o negócio aí. Azul e Mr. Carme. Caridade. E preço baixo em primeiro lugar. Eu fumo mais e mais. 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 Pirangueiro. Sou pirangueiro. Eu fumo mais e mais. 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 Agora eu fumo mais e mais. Sei, 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 sei. A concorrência treme. Porque aqui é preço baixo de verdade Ação de Mr. Kahn Eu vou sequestrar você Vou sequestrar seu coração Sou sequestrador E como resgate quero seu amor Vou sequestrar você Vou sequestrar seu coração Sou sequestrador E como resgate quero seu amor O seu coração vale ouro É um tesouro Diamante Amarindo o preço é de brilhante Com jeitinho eu vou sequestrar Vou te amarrar no cateleiro No meu coração verdadeiro Eu não vou querer o dinheiro Com carinho vou te sequestrar Com jeitinho vou te sequestrar, amor Com carinho vou te sequestrar De mansinho vou te sequestrar, amor Com carinho vou te sequestrar Eu vou sequestrar você Vou sequestrar seu coração Sou sequestrador E como resgate quero seu amor Vou sequestrar seu coração Vou sequestrar você Só vou pra cama Se pode camisinha Só vou pra cama Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Só por amor eu não é assim não Temos que pensar muito em nós dois Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão E na nossa paixão Esse é o nosso brega Vem, vem, balança Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Tantando sem parar Balança o corpinho Vai pra frente e vai pra trás Eu vou te levar O ritmo é quente A noite é curtição Tem pacudinho, vagabundo e ladrão Tem muita gente chegando De todo lugar O nosso brega Agora vamos dançar Esfrega, balança E vem e vai Eu vou te levar Pra frente e pra trás É bom demais Tantando sem parar Moreninha ou lourinha Eu vou te levar No embalo desse som Alô garçom Não deixa o copo secar Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Tantando sem parar Balança o corpinho Vai pra frente e vai pra trás Eu vou te levar O ritmo é quente A noite é curtição Tem pacudinho, vagabundo e ladrão Tem muita gente chegando Tem muita gente chegando De todo lugar O nosso brega Agora vamos dançar Esfrega, balança E vem e vai Eu vou te levar Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás É bom demais Tantando sem parar Moreninha ou lourinha Eu vou te levar Meu bem, sonhei que a gente estava numa ilha Se amando no ar Se amando no ar Praia vazia Depois se amava na beira do mar Do mar Meu bem, e quando eu acordei fui na ilha Olhei pro lado a cama tão vazia Você não estava para me amar Me amar Meu bem, sonhei que a gente estava numa ilha Se amando no ar Se amando no ar Praia vazia Depois se amava na beira do mar Do mar Meu bem, e quando eu acordei fui na ilha Olhei pro lado a cama tão vazia Você não estava para me amar Me amar Vou, vou te procurar Vou, quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar Vou, vou te procurar Vou, quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar Agora, SD Vol. 2 Do ação de Mr. K Nas mixagens DJ D. E de Elson Batidão Meu amor É perfeito Meu bem para mim Vou ficar contigo No princípio No meio e no fim És o meu pedaço Sem você, juro, eu não me acho Sempre procurei Mulher perfeita e você eu encontrei És linda És bela Tu és a minha Cinderela És linda És bela Tu és a minha Cinderela Linda Cinderela Linda Cinderela Linda Cinderela Linda Cinderela Alô galera, com vocês Carlos da Luz O índice solitário da Amazônia Eu vou mamãe, eu vou Eu vou pro sul do Pará Eu vou conhecer Altamira Paropé, Basca, Jás, Marabá Eu vou mamãe, eu vou Eu vou pro sul do Pará Eu vou conhecer Altamira Paropé, Basca, Jás, Marabá Tucuruí, Tailândia Xinguara e Redenção Água azul e Rio Maria Um pedacinho do meu coração Eu vou mamãe, eu vou Eu vou pro lado de Larra Eu vou conhecer Tocantins E um pedacinho do meu Pará Eu vou mamãe, eu vou Eu vou mamãe, eu vou Eu vou pra Cametá Eu vou conhecer Amazônia Toma açaí, Toma a Pará Abaité, Bartarena Garapé, Mirim e Baião Mocajuba e Oeiras É um pedacinho do meu coração Itaituba e Santarém Monte Dourado e Beiradão A ilha do Marajó É um pedaço do meu pulmão Ela come dulce, faz de doido e quer me aplicar Meu bem, assim não dá Ela já tomou minha gelada e quer me descartar Assim o pau vai te achar Dizendo que não prega, ela já me ganhou E que já descobriu quem eu sou Sou um negro loiro Oh, oh, oh A onda é um negro loiro Oh, oh, oh Solta um negro loiro Oh, oh, oh Vem com o negro loiro Oh, oh, oh Mas na hora de dançar Ela só pensa em vergonha Pensando que vai ganhar Eu danço prega, mas rasgado Mas na hora de dançar Ela só pensa em vergonha Pensando que vai ganhar Eu danço prega, mas rasgado Meu bem, assim não dá Assim o pau vai te achar Dizendo que não prega, ela já me ganhou E que já descobriu quem eu sou Sou um negro loiro Oh, oh, oh Eu sou um negro loiro Oh, oh, oh A onda é um negro loiro Oh, oh, oh Agora é um negro loiro Oh, oh, oh Mas na hora de dançar Ela só pensa em vergonha Pensando que vai me ganhar Eu danço prega, mas rasgado Mas na hora de dançar Ela só pensa em retornar Pensando que vai me ganhar Eu danço prega, mas rasgado Eu danço prega, mas rasgado Eu danço prega, mas rasgado Bom Beijo gostoso Gosto de bombom Açougue Mr. Carne Rua Claudomiro de Moraes Número mil seiscentos e vinte e quatro Buritzau O amor sem o beijo não consegue ficar Quando a gente ama gosta de beijar Um beijo gostoso faz delirar Quando a gente beija não quer mais parar Tem gente que beija quando está dançando Quando está sorrindo, quando está sonhando De todo jeito o beijo vai rolando Rolando e não quer mais parar Ai como é gostoso beijar Que beijo bom Bom Beijo gostoso, gosto de bombom Que beijo bom Bom Beijo gostoso, gosto de bombom Tem gosto de pera, uva e maçã Tem até gostinho de hotelão Beijei meu benzinho e sei que ele gostou Eu disse que meu beijo tem gosto de amor Eu disse que meu beijo tem gosto de amor Beijo bom Bom Beijo gostoso, gosto de bombom Beijo bom Bom Beijo gostoso, gosto de bombom Boga cheio verde Negra linda Tua pele é um tesouro Teu sorriso é de ouro Teu suor doce mel Negra, negra, negra linda Negra, negra, negra linda Teu cabelo enrolado O teu cheiro é um pecado Que me leva pro céu Negra, negra, negra linda Tua pele é um tesouro Teu sorriso é de ouro Teu suor doce mel Negra, negra, negra linda Negra, negra linda Tua pele é de ouro Tem cabelo enrolado Tem cabelo enrolado O teu cheiro é um pecado Que me leva pro céu Oh, neguinha me abraça Que a tristeza logo passa Solidão vira fumaça Meu anjo fiel Oh, neguinha eu te espero Eu te amo, eu te venero Só você que eu tanto quero, deixa eu te amar Nega, 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 linda Meu anjo fiel Nega, 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 linda Me leva pro céu Nega, 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 linda Quero só você Nega, 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 linda Deixa eu te amar Cheguei na praia, logo avistei Aquela gata me apaixonei Ela pediu, eu passei o bronze Tirei coragem, eu nem sei de onde Minha mão e seu corpo deslizei Deu um biquinho, que loucura, eu sei Como foi por aguentar o pesão Quase explodiu o meu coração Deu um biquinho e me excita Tua boca me provoca Não vem que eu toa comigo, baby Não faz essa cara manchosa Deu um biquinho e me excita Tua boca me provoca Não vem que eu toa comigo, baby Não faz essa cara manchosa Um beijo, um selo, nosso encontro Curtimos um dia com seu protetor Uma coisa é certa, tem um olhar me desperta Quero fazer amor Cheguei na praia, logo avistei Aquela gata me apaixonei Ela pediu, eu passei o bronze Tirei coragem, eu nem sei de onde Minha mão e seu corpo deslizei Deu um biquinho, que loucura, eu sei Como foi por aguentar o pesão Quase explodiu o meu coração Deu um biquinho e me excita Tua boca me provoca Não vem que eu toa comigo, baby Não vem que eu toa comigo, baby Essa mulher é demais, demais, demais Não vou te perder Pois sei Que ainda gosta de mim Essa mulher é demais, demais, demais Não vou te perder Pois sei Que ainda gosta de mim Em seu caderno o meu nome ainda está Em sua carta diz que é louca pra me amar Se chega a noite, vai e atrasa só pra ver Se está sozinho, não admite-me querer e diz Não, não Essa mulher é demais, demais, demais Não vou te perder Pois sei Que ainda gosta de mim Essa mulher é demais, demais, demais Não vou te perder Pois sei Que ainda gosta de mim Eu quero levar Uma vida Moderninha Deixar minha menininha Sair sozinha Não ser machista E não bancar O possessivo Ser mais seguro E não ser Tão impossível Mas eu me moldo De ciúmes Mas eu me moldo De ciúmes Meu bem me deixa Sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom Ter liberdade E que não há mal nenhum em ter Outra amizade E que brigar por isso É muita crueldade Mas eu me moldo De ciúmes Mas eu me moldo De ciúmes Lembro do teu beijo Lembro do teu cheiro Lembro de tudo que é seu Lembro do escuro No canto do muro Do beijo que você me deu Com os teus abraços Amei teus amassos E parei no teu olhar Fiquei alucinado Estou apaixonado Por isso resolvi falar Assim Em inglês ruim Que é pra você saber I love you I love you Fiquei alucinado Lembro do teu beijo Lembro do teu beijo Lembro do teu cheiro Lembro de tudo que é seu Lembro do escuro No canto do muro Do beijo que você me deu Com os teus abraços Amei teus amassos E parei no teu lugar E parei no teu beijo E parei no teu beijo Esse é o CD Columnos Tu achou que Mr. Carmen Só vou me encontrar Junto a você O meu corpo E teu corpo É só prazer Te beijar De sonhar Deixar fluir O amor A paixão E ser feliz Essa tua fala Esse teu tom De voz pra mim Esse teu cheiro Esse suor Me ser luz Enfim Me beija Me beija Viajar No sabor Da tua boca E sonhar Beijo de coco Beijo Beijo de hortelã Beijo na boca Com sabor de maçã Me beija Beijo de chocolate Beijo de mel Beijo na boca Que me leva pro céu Delirando Me beija Me beija Viajar No sabor Da tua boca E sonhar Só vou me encontrar Junto a você O meu corpo E teu corpo É só prazer Te beijar De sonhar Deixar fluir O amor A paixão E ser Me beija Me beija Viajar No sabor Na tua boca E sonhar Beijo de coco Beijo 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 De hortelã Beijo na boca Com sabor de maçã Me beija Beijo de chocolate Beijo de mel Beijo na boca Quem me leva pro céu Delirando Me beija Me beija Me beija Viajar No sabor Eu sou a pivazinha Do Anais Papai Virei sucesso Na televisão Mamãe É um tititi Por onde eu passo Que bom Faz tum 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 Esse meu coração Eu uso plume Lantejolas Eu solto a franga Pra chuchu Mas a galera Fica louca Quando eu mostro O meu Eu uso plume Lantejolas Eu solto a franga Pra chuchu Mas a galera Fica louca Quando eu mostro O meu Oh Oh Ai Chiquinha Ai Música 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 Vem de muito longe, me deixa louca Meu americano me faz frutuar Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Grigolito, loiro, louco de amor pra cá No verão que vem de novo eu quero te encontrar Grigolito, loiro, louco de amor pra cá Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York I like my life, you're crazy for me My baby, I love you Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York I like my life, you're crazy for me My baby, I love you I like my life, you're crazy for me Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York